É um misto de sensação, Olimpíada, né? E a Globo... Não, tá demais esse ano, nossa! Mano, tá bom pra gente! Tá hypadíssimo! E a Globo colocou o slogan, né? Como que é? Fazendo de melhora, como que é? Desperta o melhor do Brasil, desperta o melhor do brasileiro. Desperta o melhor do Brasil, não é? É, despertando o melhor, é algo assim. E não tá despertando o melhor, mano! A gente tá torcendo... Mano, a gente tá torcendo pra japonesa de 13 anos cair do skate! Se ralar, velho! Olha lá! Se ela cair, se ela cair, a Raíssa é medalha de... Caiu, caiu! A gente tá ligando os russos! O caderno levantou um sangue! Porra! O russos... A Cris ficou puta com os russos! Eu tô... Eu já falei que essa noite eu fiquei tão puta que se não me desse 20 reais eu ia fazer um boquete! Porque eu tava puta num nível! Do vôlei! Foi do vôlei! Foi! Do vôlei! A gente tá fora? Eu tava... Bruno! Masculinho! Eu tava puta de carteira de trabalho! Puta! Eu tava puta! Você não tá entendendo! Eu fui dormir enlouquecida, Yas! Faltou pouco, né? Não! É pior do que faltar pouco! É uma equipe que não era pra estar lá! Primeiro de conversa! Que não era pra estar! Porque a Rússia não era pra estar nas suas olimpíadas! Achei que você tava falando do brasileiro! Não! Não! A Rússia foi banida! E aí eles criaram, como diz o Torto... Comitê Olímpico Russo! O CNPJ! Trocaram o CNPJ! A empresa foi pro Serasa! Faliu! Trocaram o CNPJ! Quem tá lá? Os meus caras! Contra o nome! Aí não pode usar a bandeira, não pode atacar o hino! Mas quem que é lá? Os Rússia! Os Rússia! Torra! Aí vai lá! O Brasil tinha ganhado o primeiro set, eles ganharam o segundo! No terceiro a gente tava 20 a 12! Depois veio 23 a 19! Isso aí 20 pras 3 da madruga! Sim! E aí os caras, enfim, perderam! E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei na rádio! Aplauda os meninos, porque foram raçudos até o último segundo vocês, meninos! Inclusive, parabéns! A gente vai estar torcendo com a mesma garra pra vocês ganharem a de bronze! Que pra gente não importa! Vale vocês estarem aí representando a gente muito bem, que estão fazendo! Minha raiva não é essa! Minha raiva é... Desgraçada! Que não era pra tá lá! Aí o Kibilouco postou um negócio que eu achei maravilhoso, que ele postou no Twitter assim, se fosse eu, dopava todo mundo, e aí na próxima Olimpíada voltava com o Comitê Olímpico Brasileiro. É isso! Mas tem a parte boa, tem a parte boa que eu falei até esses dias na rádio, que tem a parte que o Brasil se dá bem, desperta outro sentimento nobre, o melhor em você, que é um sentimento de... bom, é um sentimento de vingança. Vingança é maravilhoso! Eu achei que você fosse falar, sentimento de querer investir mais no esporte. Não, um sentimento de vingança. Não, vingança é um sentimento lindo. Vingança é uma delícia! Gente, eu não sei se a vingança é um prato que se come frio, mas ele pode ter em qualquer temperatura que é uma delícia. Eu vou comer. Por quê? Você vê, o Brasil tava disputando a vela, as meninas, a Grael lá e a dupla lá, elas ganharam a medalha de ouro. Sim. E você vê atrás dela a dupla de Portugal, a gente tirou o ouro de Portugal num bar com a vela. Quer dizer, passou 500 anos, só faltavam essas meninas serem índias. Porra, aí eu ia... você tá entendendo? Aí o jogo virou... Faltava, na hora que elas ganhassem a medalha de ouro, dar um espelhinho pra... Exatamente. O Estados Unidos, atrás da China, né? O Estados Unidos, ele tá fazendo esse fake. Vou denunciar os Estados Unidos aqui. Tá fazendo o quê? Uma coisa fake. Os Estados Unidos estão manipulando os números. Por quê? O quadro de medalhas tem uma prioridade. A medalha de ouro tem mais valor. Então você pode ter 100 medalhas. Se você tiver uma de ouro e 99 entre prata e bronze, você vai lá pra baixo, irmão. Então, o que os Estados Unidos estão divulgando que eles estão em primeiro lugar? Porque eles estão na frente no número de medalhas. Sim, eles estão mesmo. Só que a China, até onde eu vi, tinha 7 de ouro a mais. Entendeu? Então eles estão em primeiro, primeiro. A China, a gente, velho, os caras ganham tudo. E aí muita gente xinga. A China, eu até falo... Não, o Japão, não? Que tá ganhando tudo? Não, o Japão tá metendo a mão na juizada. Ontem o moleque, de novo. Tem que chamar o VAR no skate, velho. O moleque, de novo, o Luizinho, perdeu o bronze também. Os caras estão metendo a mão. Os caras do skate estão arregaçando. As meninas do skate arregaçaram. Não, maravilhoso. Eu nunca vi o Brasil parar por uma competição de skate. Inclusive, Letícia Bufano, queremos você aqui. Queremos você aqui. Raíssa Leal, queremos você aqui. Exatamente. E é o que eu falo, que eu brinco, né? Eu falo que a China, ela é responsável por três invenções, quatro invenções. Quatro invenções, a China é responsável que mudaram a história da humanidade. A pálvora, a bússola, a Covid-19 e o destravamento do Playstation. Que esse é o mais importante, que esse abriu. Todos mudaram, de fato, o rumo da humanidade. Todos mudaram. Macarrão também. Hã? Macarrão. O lámen. O lámen. O miojo. Quando começou a pandemia, eu lembro que teve um chefe, que eu não vou falar, porque eu não quero que suje pra ele, tadinho. Mas ele falou que a Covid era igual ao macarrão, que surgiu na China, mas quem espalhou foi a Itália. Pesado. É, piadas do bem. Mas tá gostoso ficar de madrugada. Eu vou sentir abstinência quando acabar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não acabem as Olimpíadas, cara. Vamos botar a galera do vôlei na vela. Vamos botar o pessoal do skate na natação. O Brasil se dá bem nesses esportes meio de desocupado. Sim. Vamos botar o pessoal do arco e flecha no surf. É, o pessoal falou do esporte maconheiro, mas eu com o Brasil. Surf, skate, mano. Se nuca e truco virar modalidade olímpica, a gente passa a China. Acabou, Fih. O quê? Truco modalidade mania velha. Coloca meme. Se nuca com bola branca. Se nuca com cinco vermelhas, cinco azul. Sim. Meme, mano. Não, se tivesse campeonato de meme, Brasil ganhou o primeiro lugar. Tudo, mano. Você tá tudo. Bolinha de gude, peteca. Tem tudo. Sim. Tudo. Peteca tem. Existe uma peteca, misturaram a peteca com tênis. A peteca com tênis. Chama badminton. E eu me peguei assistindo badminton. Por quê? Porque tinha uma brasileira lá. Entendeu? Mano. Mano, eu tô com vontade de praticar todos os esportes. Tem no Brasil, a gente fica puto. Eu nunca fiz remo, eu quero fazer. Eu também, eu assisto esporte e dentro da minha cabeça eu tô praticando, eu tô sendo bom pra isso. Nossa, quantas calorias perdi hoje. Exatamente. Quantos treinos que fiz. Xingando a gente perde caloria, né? Sim. O vôlei de praia eu fico indignado. Você falou vôlei de quadra. Porque, porra, a gente perdeu, tá? O Alisson, campeão olímpico. A gente perdeu pra dupla da Letônia. Não tem um grão de areia na porra da Letônia. O Edgama tweetou assim, o que a Letônia quer com o vôlei, gente? O que é que a... Porra, com a praia, com o vôlei de areia. A gente ganha esquina neve. A gente vai na Olimpíada de Inverno, a gente anda de treinó, o curly lá, que é aquela porra do vassourinha que vai passando, aquela chaleira. Não é nosso lugar de fala. O que os caras vêm ganhar de nós? Tá de brincadeira, velho. Inclusive, vou aproveitar aqui também a audiência do Vênus pra mandar um abraço pro Darlan, o cara do arremesso de peso. Nossa. Você viu o treino onde ele treinava e tudo mais? Sim, treinava no terreno baldio. Ficou em quarto lugar, então ele repetiu a posição que ele ficou na última Olimpíada. Ele não ganhou medalha de novo, mas... Ele parece o senhor incrível, dos incríveis. Ele deu a raça, cara. Que fofo. Não, e ele se declarando pra mulher, pra filha, fazendo o coraçãozinho... Eu não sei como é que faz direito o coraçãozinho que eles fazem. Assim? Assim? Não. Isso é coração ou é um mini hang loose? Não, eles fazem o coração, eu não sei como é que é. Ele fez lá pra filha dele. Foi a coisa mais linda. Ele não ganhou, infelizmente, nenhuma medalha, mas a gente tá muito orgulhoso da trajetória dele. Sim. O lance do brasileiro não ter... O Ítalo surfava na trancha de isopor. A outra menina treinava na escola, a Rebeca. A Rebeca. Treinava na... Agora, pra você ter uma ideia como o brasileiro é um cara destinado, um cara que vai buscando objetivo... Eu falava que é tão assim, né, que nós tivemos um campeão mundial de surf com apelido de Mineirinho. Se ele é Mineirinho, ele treinava onde, Sérgio? É a mesma coisa da... Não é, pô? Ah, você falou agora do país, me subiu o nome. A Letônia? A Letônia. Sim. É a mesma coisa, o Mineirinho ganha. É, maluco. É a mesma coisa. Exatamente. E como é o nome da menina que tá no boxe, que foi pra final? Beatriz. Beatriz. Que foi ao mesmo tempo do vôlei ontem, né? Foi. A gente feliz de um lado, puto do outro, que não deu nem tempo de comemorar com a menina, coitada. Eu não imaginava a cara da menina que tá lutando com ela que fosse os russos. Eu tava descontando um no outro e não faz nem sentido. E a Globo achando que tá despertando melhor de mim. Tá despertando o pior, mas tô adorando. E a mulher que lutou com ela, com a Bia, é Bianca, né? É Beatriz? É Beatriz. A Bia. Beatriz. A hora que... Assim que acabou a luta, ela começou a chorar. E aí a má do lado ficou... Ai, tadinha, não sei o quê. Porque óbvio que a gente tá torcendo pro Brasil sempre, né? Sempre. Só que a outra, era a última Olimpíada dela. Ela tá no limite de idade. Ela não pode mais competir. Mas o brasileiro não pensa assim. E aí a má... Ai, eu falei, não. Fico muito triste, que era a última chance dela, mas... Combovida. Mas ganhou, não tá certo. O vôlei feminino tá na final? O vôlei feminino tá na semifinal, amanhã, nove da manhã, contra a Coreia. Tá maluco. Aí a gente, o brasileiro, como ele torce. O que a gente precisa fazer? Porque a gente quer entender os esportes. Imagina como é. A gente fica quatro anos sem saber que o esporte existe. Sim. O skate, nossa, você precisa ver como eu tava entendida. Nossa. Vem na manobra, elas... Slepe, flepe, flepe. A xerecada, agora tem a xerecada. Xerecou no campeonato. Exatamente. Mereceu ganhar pontos aí. Aí eu falo, o que o brasileiro precisa pra ganhar medalha? Precisa o seguinte. O italiano, o japonês, a japonesa, ela vai ter que ir. Quando ela subir, ela não pode completar a prova. Ela tem que cair e quebrar um braço e uma perna. Se ela conseguir quebrar um braço e uma perna, o Brasil pega a medalha. Mano, a gente torce pra aquilo acontecer, velho. Por que a gente tá fazendo isso, cara? Por que a gente tá assim? A gente torce pra isso, velho. Então, vôlei feminino semifinal amanhã. É, é. Contra a Coreia. Ô, o que que rolou que tava Rica Perrone nos assuntos mais comentados ontem? Porque falaram que ele tava com a Rosa Maria. Não, não é que ele tava. É que assim, ele tem uma paixão platônica pela Rosa Maria desde sempre. E ele marca ela nas publicações. Não importa se ele tá namorando, solteiro, não importa. É uma brincadeira eterna dele, que ele fala que ela é o amor platônico dele. Então ele marca a Rosa Maria, não sei o quê. E ela tava jogando, né? E aí, começaram a marcar ele. Aliás, muito, muito. Aí, alguém vinha, aí a galera começava a provocar ele. Tipo, Rica, você tá namorando, sai daqui dele. Cala a boca, não mexe com ela não, ou se eu for a olho. E aí, começou essa brincadeira eterna do Rica ser o eterno apaixonado da Rosa Maria. Sim, falaram, Rosa Maria está namorando o Rica Perrone. Todo mundo começou a falar isso. Falei, como assim? Ele foi lá outro dia, não era isso. Não era essa pessoa. É, ele falou que namorava outra pessoa. Ele tá com a Rosa Maria agora? É. Perdi a fofoca. As Olimpíadas estão, nossa senhora, estão movimentando muito a internet. E acho que se tivesse mais investimento no esporte, a gente pegaria mais ouro ainda.